Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de música e hoje num dia muito especial, você está vendo onde eu estou? Porque por aqui o Natal já está chegando, e aí na sua casa, vocês já estão preparando tudo para o Natal? Essa aula será uma aula especial de canções de Natal, vamos cantando, vamos começar com uma música bem bonita em Portia Cris Todo mundo cantando e se preparando bem para o Natal que está chegando Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Já pedimos para o Deus menino que chega no Natal Muita paz, muito amor, muito amor e muita alegria para você e toda a sua família, hein? Nas palminhas aí com o papai, a mamãe, o vovô, vovó Todo mundo cantando junto comigo Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Abençoe Deus menino, este nosso lar Abençoe Deus menino, este nosso lar Gente, o Natal está chegando e com ele Muita esperança de uma vida nova Cheia de alegria, cheia de amor Com muitas bênçãos e com muitas coisas boas para nós, não é mesmo? E hoje então, nossa aula especial de Natal Já está chegando com mais uma canção É o Natal das crianças Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guiar Natal do menino Jesus Natal da estrela guiar 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 O Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e o vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Brincol, brincol, brincol Bate o sino da matriz Papai, mamãe rezando Para o mundo ser feliz Brincol, brincol, brincol O Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e o vovô E neste Natal queremos pedir um presente muito especial Um presente de amor, de alegria, de vida nova para todo mundo Com muita saúde e com muita paz É o que desejamos, não é? E o que precisamos Brincol, brincol, brincol Bate o sino da matriz Papai, mamãe rezando Para o mundo ser feliz Brincol, brincol, brincol O Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e o vovô Brincol, brincol, brincol Brincol, brincol Vamos cantar comigo? Eu quero ver você aprendendo e cantando essa música muito especial Que saiu de dentro do meu coração e das notas musicais Para a gente pedir muita paz Muito amor, muito carinho, muita felicidade nesse Natal Vamos para a capimira e conhecer? Beijão, hein? Se você pudesse pedir um presente especial Nesse Natal Que fosse pra todo mundo Pro mundo inteiro Qual seria seu pedido tão especial? Pediria a paz na terra Que não houvesse mais guerra Que todos vencem a vida Com amor e harmonia Que a alegria reina-se No lar de cada família Com comida vaga na mesa Que não houvesse mais guerra Se você pudesse pedir um presente especial Esse Natal Que fosse pra todo mundo Que o mundo inteiro Que o mundo inteiro Que o mundo inteiro Que o mundo inteiro Qual seria seu pedido Que a alegria reina-se Se você pudesse pedir um presente especial 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 Qual seria seu pedido de Natal? Qual seria o seu pedido de Natal? Que o nosso pedido de Natal? Que o nosso pedido de Natal Tantas coisas boas e importantes Nós podemos pedir a mesa E olha Que se nós Nos unirmos Num só coração Numa só alma Num grande momento De oração Nós podemos receber Basta abrir Nosso coração Pro amor Pra paz Pro respeito E pra alegria Se você pudesse pedir Um presente especial Esse Natal Que fosse Pra todo mundo Pro mundo inteiro Qual seria seu pedido Tão especial Faça aí Com muita fé O seu pedido de Natal E a Tia Cris vai se despedindo Com um beijo Um abraço apertado Desejando um Feliz Natal Pra você e toda a sua família Muito obrigada pela companhia Estivemos juntinhos Eu aqui e você aí Esse ano, hein? E se Deus quiser O ano que vem Estaremos juntos novamente Fiquem com Deus Fiquem com Deus Feliz Natal Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender Do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Sim, você pode ser assim Tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal Que no mundo é sempre amor 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 Tchau, tchau.